Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é só com produtinhos da Avon e da Natura. Há um tempo atrás eu tinha pensado em fazer um vídeo só usando produtos da Avon. Só que algumas coisas de pele da Avon eu não gostei muito. Eu até cheguei a testar o BB Cream e algumas coisas. Mas assim, não deu certo com a minha pele. E eu lembrei que eu tinha algumas coisas da Natura. Então eu pensei assim, ah, vou fazer um combo. Porque eu acho que essas duas marcas, gente, elas são de muito fácil acesso, né? Eu acho que todo mundo conhece alguma revendedora da Avon e da Natura. Se não for das duas, geralmente a pessoa vende já a Natura e já vende a Avon também. Eu acho que todo mundo tem algum produto da Natura e da Avon. Eu tenho várias coisinhas e eu decidi fazer o vídeo de hoje usando só esses produtinhos. E eu sempre faço essa série aqui no canal, né? Make Só com Dylos, Make Só com Mary Kay, Só com Vult. Quem ainda não assistiu, vou deixar aqui no box de informação os outros vídeos. E é isso, eu espero muito que vocês gostem e vem conferir. Não é da Natura nem da Avon, mas eu apliquei o Primer da Make B, que é um nacional que eu tenho e eu acho ele bem legal, assim, acho um Primer bem bacana. De base eu vou usar a base mousse e efeito pó da Natura Una. Essa base, gente, ela é muito boa. Pena que essa cor que eu comprei, ela é uma cor muito clara pra minha pele. Foi a primeira cor, porque a segunda eu senti que ela era muito escura. Essa base, ela é ótima pra quem tiver de vista oleosa. Tipo, ela gruda, ela é sequinha, ela é tipo um mousse, assim, então dá pra você aplicar com os dedos mesmo. Eu fiz um workshop com o Marcos Costa, que é o Maquiador da Natura, e ele fez uma maquiagem e ele só aplicou com os dedos essa base, porque ele falou que era o melhor jeito de aplicar com os dedos. Uma desvantagem dela, gente, é a gama de cores. Só tem quatro tonalidades, eu acho muito pouca. Então, assim, infelizmente ficou muito claro pra mim, então eu acabo não usando. Eu já tinha dispensado ela, mas eu peguei ela de volta pra mostrar pra vocês aqui no vídeo. Mas a qualidade dessa base é muito boa. Ela tem uma cobertura, tipo, de média pra alta, sabe? Vou pegar assim, ó, com o dedinho, e venho, ó, aplicando. Ela cobre bem, assim, sabe? Manchinha. Tipo, você quase não precisa de corretivo. É meio que dando batidinhas, meio espalhando a base, sabe? Se você tiver essa base, ou se você comprar essa base, depois você vai sentir como é essa textura dela. Dá pra perceber que ela tem uma boa cobertura, né? Tipo, eu quase não vou precisar usar corretivo. Porque ela já corrige muito bem. Você pode misturar a cor, né? Com uma mais escura que você tiver. Eu acho a embalagem linda, linda, linda. Ela não é tão baratinha. Eu preciso dela ser R$72,60. Eu acho um pouco caro. Mas ela é uma boa base, viu? Eu ia aplicar o corretivo agora, mas eu acho que eu não vou aplicar. Esse aqui é o da Natura Aquarela. Ótimo esse corretivo. Já fiz uma resenha dele em vídeo. Vou deixar aqui, porque, gente, tô impressionada com esse corretivo. Ele é muito bom. Então eu vou aplicar ele no final, mas já fica aqui pra vocês verem. Essa minha cor é a Beige Claro, que é a cor mais clara. Fica um pouquinho mais clara pra mim também. Dá pra misturar com outro mais escurinho que eu tiver. Um pouquinho de base também mais escura que você tiver. Vou ter que dar uma outra roubadinha. Porque eu percebi que eu não comprei bronzer nem da Natura, nem da Avon. Eu não tenho. Vou pegar esse aqui, que é a Corum da Vult, que é aquele duo que você sabe que eu gosto muito. E vou fazer um contorno. A base ficou tão clara que é bom ter um bronzer, sabe? Esse mês eu também já fiz um vídeo só de contorno. Vou deixar aqui embaixo se vocês não conferiram ainda. É tipo um estilo de contorno levinho pro dia a dia, sabe? Vou fazer um olho e já volto. Vou começar aplicando o corretivo com um primer. Vem andando batidinhas pra espalhar. Vou usar esse trio de sombras da Avon. É da linha Color Trend. Vem esse marrom mais quente, meio puxado pro laranja, assim. Vem esse mais escuro e vem essa cor bem clarinha. Foi bem baratinho, acho que foi uns R$17,00 ou até menos, sabe? Essa linha é super barata. Vou pegar a cor mais clara, que é tipo um champanhe com fundo meio amarelado, assim. E vou aplicar em toda a pálpebra. Pode aplicar com os dedos se quiser. E vou puxar já aqui, ó, pro cantinho interno. Com um pincel fofinho de esfumar, esse aqui é da Macrylan. Vou pegar o marrom mais claro e venho aqui, ó, no côncavo. Ele é um marrom meio com fundo bem laranja, assim. Achei bem legal pra transição. Vou pegar um outro pincel de esfumar e vou pegar a sombra mais escura, o marrom mais escuro. E delicadamente vou por cima do primeiro marrom. Eu quero que fique aqui um degradê de marrom. Com o pincel de precisão, eu vou pegar agora essa sombra e vou fazer, ó, um esfumado bem grossinho embaixo. Vou pegar esse pincel fofinho agora e venho, ó, esfumando aqui as bordinhas. Vou pegar agora a mais clarinha, ó, vem iluminando abaixo da sobrancelha. Agora eu vou fazer um delineador gatinho, usando o Mega Impact da Avon. Vocês sabem que eu faço muito isso. Eu uso ele meio que como um delineador em gel. Ele é super cremoso, ele tem uma consistência muito cremosa mesmo. Tem que ter muito cuidado, assim, sabe, com a ponta. Ele é extremamente preto, extremamente macio. Parece um delineador em gel mesmo. Vou aplicar com um pincel de delineador. Eu pego dele, assim, ó. Pronto, fiz os dois gatinhos. Vou pegar com o cotonete pontudinho e um pouquinho do corretivo. Pra vir dando acabamento aqui, ó, no gatinho. E agora eu vou aplicar o Corvex e a máscara Super Drama da Avon. Mostrei ela no vídeo de máscaras favoritas desse mês também. O aplicador dela é assim, ó. Parece várias hélices, assim. É bem diferente esse aplicador. Essa máscara, ela é bem alongadora. Vou aplicar aqui o corretivo. Já apliquei do outro lado e venho espalhando. Esse corretivo é mara. É muito bom. Vou aplicar agora esse blush aqui da linha Ultra Sexy. Eu ganhei ele de presente no aniversário desse ano. Você tira a tampa dele, você baixa ele e, tipo, ele já sai o produto aqui, ó. Ixi, saiu um monte. Meu Deus! Tem que ter muito cuidado com esse blush. Ele começou a sair muito aqui. Caiu tudo aqui em cima da minha coxa. Vou pegar essa sombra e usar como iluminador. Por último, eu vou aplicar esse batom aqui, que é o Black Cherry, da linha de longa duração Everlasting, o nome da linha. Ele é uma pegada meio de roxo com vinha, sabe? Muito bonito. Eu tenho outro dessa linha que, tipo, já tá no final, que é o Caputino, que é um nude muito bonito, que eu adoro. Eu gosto muito dessa linha. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, assim você me ajuda muito a divulgar o canal. Compartilha esse vídeo também com suas amigas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. E até amanhã! Tchau!